Música O teu nome não, só sei de saber por que razão, bate forte o meu coração Chega mais perto de mim, quero sentir o teu corpo assim Dá-me mão, teu olhar, dá-me uma chance para te agarrar e te prender no meu quarto E te falar ao ouvido, quero morrer de amor Vem esta noite comigo, tu e eu imagino, unidos no sol E vem dá-me daqueles beijos, com sabor a desejo e vamos fazer assim Música Sempre que te encontro aqui, fazes-me sentir o teu adão Morena Agora sei que é paixão, bate o meu coração, teu nome é bom saber, não tarda não Chega mais perto de mim, quero sentir o teu corpo assim Dá-me mão, teu olhar, dá-me uma chance para te agarrar e te prender no meu quarto E te falar ao ouvido, quero morrer de amor Vem esta noite comigo, tu e eu imagino, unidos no sol E vem dá-me daqueles beijos, com sabor a desejo e vamos fazer assim Chega mais perto de mim, quero sentir o teu corpo assim Dá-me mão, teu olhar, dá-me daqueles beijos, com sabor a desejo e vamos fazer assim Vem, vem, vem esta noite comigo, tu e eu imagino, unidos no sol E vem dá-me daqueles beijos, com sabor a desejo e vamos fazer assim Ah, ah, ah Oh, oh, oh